Fala galera, eu sou o Brunot. Nesse vídeo de PKXD, vamos dar uma olhada no spoiler que a equipe ou a Gossip Girl mandou aqui pra gente. Um e-mail, isso. Será que teremos novidades aqui, pessoal? Então, deixa teu like nesse vídeo, se inscreva no canal, se não for inscrito, ativa o sininho e vamos nessa, maluco! Muito bem, galera. Vamos pra nossa amiga torre. A torre onde é a torre de informações. Eu vou pegar aqui o meu smartphone e vamos dar uma olhada nesse meio agora. Um novo pacote de Kratos está chegando. Meu Deus, então deu tudo certo. Robin Hood Game, meu Deus, na tela! A gente já previa isso e de fato vai chegar. Meu Deus, o seu próprio Robin Hood Game deu essa notícia pro Fidelis, né, em primeira mão. Então, bora lá, galera. Vamos continuar a leitura aqui, todo mundo junto. Top demais, hein? Vamos nessa. Olá, Brunos Mega. O que você achou do novo minigame? Eu estou adorando. Me diverti com meus amigos e montar looks incríveis. Esse Fashion Festival está dando o que falar. Agora chegou a hora de falar das novidades que estão por vir nessa semana. Olha só quanta coisa legal que vai chegar no PKXD nos próximos dias. Beleza. Novo pacote do Robin Hood Game. Sim, os boatos são verdadeiros. O Robin Hood Game é creator brasileiro com quase 20 milhões de inscritos no YouTube. Terá seus primeiros pacotes de itens no PKXD que serão vendidos do dia 23 de março até o dia 6 de abril. Ou seja, galera. Chega em dois dias. A gente está no dia 21. Então, aqui é o pacote de Robin Hood Game. Olha aí a roupinha dele. O arqueiro boladão. Isso mesmo. Aí está. Estarão disponíveis para compra um pacote com outfit completo do Robin Hood Game. Junto com um arco e flecha exclusivo. Um boneco igual o da vida real. Além disso, será possível comprar o exclusivo pet gato faísca. E também móveis internos e externos. Dá só uma olhada em alguns desses lançamentos. Então, aqui a gente está vendo o outfit do Robin Hood Game. Foi mais ou menos a projeção que a gente fez, né? Lembrou um pouco. Até um capuz. Era basicamente isso que a gente imaginava. Top demais, mano. Olha isso, velho. Que doideira, mano. E aqui é o gato faísca. O pet aí do Robin Hood Game. Tem também, que eu estou percebendo aqui logo abaixo, neste e-mail. Uns posters aí do Robin Hood Game. A bandeira, né? Top. Eu acho que não vai vir nada do Betão do Pão, nem do Rei Davi, galera. Eu vou dizer um negócio para vocês. Eu, Bruno Otz. O melhor youtuber gamer para mim é Robin Hood Game. Não tem outro. Esse cara faz vídeo de tudo que é qualidade. Não só PKXD, Roblox, Minecraft. Esse é o cara dos caras. Robin Hood Game. Esse aí eu aprovo, mano. Esse bate tudo que é de youtuber gamer infantil. Esse cara é top, mano. Muito top mesmo. Pets vão chocar automaticamente a partir da próxima atualização. Ao comprar um novo no Pet Shop. Ou seja, ele irá começar a chocar automático. O tempo de espera segue normalmente. A diferença é que agora não será necessário ir até o inventário e chocá-lo manualmente. Que tal comprar um novo Pet para mostrar como funcionará essa dinâmica para a sua comunidade? Fashion Lux Challenge está de volta. Então, isso aí é sobre o concurso que a gente falou para vocês, né? Que é de 100 mil moedas para quem vencer e mil gemas também. Além disso, o desenho que vocês fizerem nesse concurso Fashion Lux, os 5 vencedores vão ter um outfit aqui. Vocês vão fazer a personalização, o desenho de vocês vai virar um look dentro do PK-XZ. Itens incríveis vão voltar para a loja. Então, a gente tem aqui a armadura de Dona Zayla. Olha ela aí. Isso. E também temos aqui a moto de Dona Zayla. Vamos ter também a bicicleta da Dona Zayla. E vamos ter o Pet aqui de Dona Zayla. Eu acho o seguinte, que está voltando muita coisa aí do arquivo XD. Pode ser até que a atualização seja a próxima. Não sei. Vai que é, hein? Vamos aguardar aí nos próximos dias de spoiler. Olha aí também, ó. Mais itens do Feira das Profissões. Beleza. Pacote. Tudo pacote. Essa casa aqui já está disponível no jogo no momento. Confeitaria. Aqui é um médico. Itens do médico. É isso, galera. E-mail da Gossip Girl aqui. E o Brunoz caiu até do PKXD. O meu servidor caiu. Espero que vocês tenham gostado do pacote do Robin Hood Gamer. Esse sim, eu estou querendo. Mano, o Robin Hood Gamer está doido, velho. Esse é o top das galáxias. Valeu, PKXD. Essa parceria eu aprovei, hein? Valeu, galera. Até a próxima. E tchau.